Minha irmã deu um grito quando eu, enquanto eu distraídamente dava uma olhada no meu Twitter ontem, distraídamente, mas surpresa, né? Com tanta coisa que me aconteceu ontem. E aí eu perguntei pra ela, ela tava do lado de trás do carro, eu na frente. Eu perguntei, merda, quem é mesmo Hugo Gloss? O quê? Hugo Gloss? Você não sabe quem é Hugo Gloss? Eu falei, não, não é o que eu não saiba, é o que eu não sei. Não, não é o que eu não sei, é o que eu não lembro. Não, não é o que eu não lembre, é o que eu não tô conseguindo situar direito. Eu sei que é abrangente, que é bacana, que é interessante, que é, né, que influencia as pessoas, porque faz muitas coisas legais, blá, blá, blá. Então, assim, e aí fui descobrindo um monte de coisas e recebendo de tantos lugares diferentes, feedback sobre a vida em branco, que é um escrito que eu fiz na época das eleições. Foi um desabafo num dia que eu tava com uma mágoa, eu tava triste, tava um pouco revoltada. E, né, fiz aquele post antes de ontem, não sei, voltando da corrida, e foi poderoso, porque, né, porque foi espontâneo, eu sempre acredito nisso. E eu queria muito ter entregue esse escrito pros meus colegas, quando eu fiz, mas a gente nunca sabe direito como fazer isso. E dessa vez foi fulminante, foi fulminante, porque tocou a gente em lugares, né, que estavam abertos pra isso. Um beijo pra Hugo Gloss, um beijo pra tanta gente. Ronaldo Fraga, obrigada, que delícia ter você perto de mim. Manuela Dávila, vocês foram os primeiros, assim, que foram dando força pra aquele post de ontem. E vem cá, gente, 11 minutos não é nada, tá? O post original tá lá no meu Instagram, no IGTV, e durava 11 minutos, eu falando de algumas coisas que desembocavam no poema. Tudo bem a gente editar o poema, eu já botei lá no meu canal o post inteiro e botei o poema, botei a letra, tá? E vambora. Fiquei muito tocada, porque eu tô em Trancoso, vou cantar hoje à noite aqui com Elba, Elba convida. É um evento muito bacana que ela faz pra uma ONG, e todo ano os artistas vêm prestigiar, pra ajudar. E também porque é muito bom pra gente, olha o lugar que eu tô. Entrei no mar, coisa que eu faço pouco, porque eu tenho medo do mar, fui criada em Brasília. Lá frequentava uma piscina de onda, que tocava uma sirene, e lá vem ela! Então eu te esperava e a onda vinha. Aqui a coisa não se controla, mas a água é quentinha. Eu amo o Nordeste, meu pai é baiano, tenho sangue baiano. Tá tudo certo. Hoje tá tudo certo. Esse show de hoje vai ser bem legal. E passei aqui pra dar um beijo em vocês, não vou deixar esse post ficar grande hoje não. Porque é só pra, sei lá, dizer que ontem foi... Estivemos juntos, assim, o dia inteiro. Foi muito intenso, ainda tá intenso. Tô recebendo mensagens incríveis dos meus colegas, das pessoas. Ah, e o que eu ia dizer? Então foi no quadrado ontem aqui em Trancoso, que é um lugar muito especial de Trancoso. É a alma de Trancoso, como essa palavra invadiu a minha vida, né? É a alma de Trancoso. E encontrei umas pessoas deliciosas que disseram pra mim, Ah, Isélia, a gente precisa de artista. Foi muito bacana, gostei. Então um beijo, beijo pra vocês. Até a próxima. Daqui a pouquinho tem mais Zóio Zóio. E foi interessante viver o que eu vivi ontem. E entender esse negócio da internet. Esse poder da internet. Mas não é só isso, né? Quando a gente quer, quando a gente se conecta de alguma maneira, para além de programar alguma coisa. Não programei nada. Só fui dar uma corrida e tive vontade de ler uma coisa pra vocês. Então, ó, até a próxima. Vamos falando. Tá sendo intenso. Tá sendo interessante.